Música Olá, você vai ver na esta edição do Câmara Rio Notícias, comissão especial da Câmara do Rio discute o uso terapêutico da maconha. As substâncias que tem na maconha, elas têm similares produzidos pelo nosso corpo. Então, problemas no sistema endocannabinoide podem ser resolvidos através da utilização da maconha terapêutica. Casa França Brasil cediu o terceiro encontro nacional de Mestre Sala e Porta Bandeira. E chega ao fim, nesse fim de semana, mais uma edição do Salão Carioca do Livro. A gente percebeu que quando a gente oferece o que é belo, quando a gente oferece o que é bonito, o que é ruim vai embora e as pessoas voltam a ocupar. É um espaço que está, com certeza, dando muito orgulho aos cariócans. Não saia daí! A gente volta já! Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais dois canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. E colocamos no ar todos os dias. Participe! Mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa escola. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do uso terapêutico da maconha. 50 famílias no Rio já conseguiram habeas corpus para ter acesso a esse tipo de tratamento. O assunto foi discutido em uma audiência pública na Câmara Municipal do Rio. O uso terapêutico da maconha no país foi o tema da audiência pública da Comissão Especial com a finalidade de debater, estudar e acompanhar as perspectivas relacionadas ao tema. Representantes de diversos setores da saúde trouxeram a sua experiência. Remédios à base de carabidiol podem ser importados mediante prescrição médica e autorização da Anvisa. O desafio de quem defende o uso é tornar esse processo menos burocrático, mais rápido e barato. Existe uma disputa hoje de se a maconha medicinal vai estar acessível às famílias por um preço barato através do autocultivo ou se a indústria farmacêutica vai conseguir ter um monopólio também sobre a produção da maconha medicinal e aí a gente pode ver, continuar os preços exorbitantes que são praticados hoje quando as famílias têm que importar. Hoje no Rio, 50 famílias têm habeas corpus para ter acesso ao tratamento. Há décadas são estudados os benefícios do uso medicinal da maconha em casos de epilepsia, autismo, no tratamento da dor e do Alzheimer. Mas falta regulamentação e democratização ao acesso. Entre os temas discutidos, a descoberta do sistema endocanabidinoide. É um sistema que nós temos dentro do corpo dos animais que responde exclusivamente aos canabinoides. Mais surpreendente é que nós produzimos dentro de nós mesmos alguns destes canabinoides e a planta cannabis também nos oferece um recurso extra. Então, o que a medicina está descobrindo é que nós temos uma deficiência de canabinoides envolvida na base da maioria das doenças crônico-degenerativas hoje tratadas. Então, nós temos que atuar na base. Essa é a proposta com a terapia canabinoide, é tratar a base dos problemas. Tem pacientes que estão deitados no sofá sem conseguir falar, sem conseguir se locomover e 15, 20 minutos depois de usar o óleo da maconha estão agindo normalmente. Então, é uma grande possibilidade para a medicina no futuro, porque é só nos anos 90 que começaram a entender direito como que a maconha age no corpo, quando se entendeu que existe um sistema endocanabinoide. As substâncias que tem na maconha, elas têm similares produzidos pelo nosso corpo. Então, problemas no sistema endocanabinoide podem ser resolvidos através da utilização da maconha terapêutica. Lei aprovada na Câmara do Rio inclui no calendário oficial da cidade o dia do patrono da abolição da escravidão no Brasil, Luiz Gama. Secretaria Municipal de Saúde apresenta relatório de cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira realiza audiência pública para analisar cumprimento de metas fiscais da Prefeitura no segundo quadrimestre deste ano. E Câmara do Rio entrega moções de louvor a pastorais e instituições de ajuda a pessoas carentes. Várias moções de louvor e agradecimento foram entregues a policiais militares e representantes de diferentes segmentos da sociedade. A iniciativa foi do vereador Major Lituzalem. A solenidade iniciou com um momento de reflexão por todos os policiais militares que perderam suas vidas atuando no combate à violência. Em seguida, representantes da corporação da Polícia Militar e de diferentes segmentos da sociedade que prestaram relevantes serviços à população receberam moções de louvor e agradecimento. Entre eles, a representante dos criadores de animais da cidade do Rio de Janeiro, Regina Lúcia Perroni. Eu agradeço por ter sido convidada para participar desta moção honrosa. Muito obrigada. E o coordenador de assuntos estratégicos da Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Max William Coelho Moreira de Oliveira, que fez parte da equipe que criou a Patrulha Maria da Penha no Estado. Essa moção, ela não é só para mim como coordenador de assuntos estratégicos, não é só para um ou dois, mas é para toda uma equipe que trabalhou constantemente, que nos finais de semana acompanha os policiais e orienta para que a prevenção continue e continue firme. E porque vemos aquilo que era um projeto e hoje é uma ação que faz parte de um programa maior de combate ao crime violento contra a mulher e que podemos ter o prazer de dizer para a sociedade fluminense aqui representada, esse programa não vai acabar mais. O vereador Elito Zalem falou da importância da homenagem. Hoje nós trouxemos aqui os criadores de cães de raça, criadores de animais, fazem parte da nossa cultura, todo mundo quando foi criança já ganhou um hamsterzinho, já se apaixonou por um filhotinho de cão e tinha um projeto aqui na casa tramitando que ia acabar com essa categoria, que ia acabar com essa cultura, parte da nossa cultura, parte da cultura nacional. Além do que, esses animais, muitos desses animais atendem crianças com autismo, pessoas com depressão, cão guia, então é um projeto que seria prejudicial. Além de levantar a bandeira contra o projeto, hoje nós trouxemos essa categoria para homenagear junto com nossos policiais, que são os guerreiros que defendem a sociedade. Foram várias ocorrências, vários fatos inusitados que nos alegram trazer essas pessoas aqui e mostrar quem são os heróis, quem são as pessoas que contribuem para uma sociedade melhor. E você vai ver no próximo bloco. Salão Carioca do Livro termina nesse fim de semana, deixando como legado 35 bancos no campo de Santana. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de terça a quinta-feira, de duas às seis horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal, aqui na Rio TV Câmara. Acontece no início de dezembro mais uma edição do Festival Internacional de Cinema. Além de premiar produções nacionais e estrangeiras, o festival promove palestras e oficinas. E para a gente saber um pouco mais sobre o evento, a repórter Simone Braga conversou com Verônica Brengler, diretora cultural do festival. Verônica, agradeço desde já a sua presença aqui para a gente falar desse tema tão importante que é o Festival de Cinema. Fala para a gente qual é a proposta do FIC. Oi Simone, olá gente. Então, a proposta do FIC, do Festival de Cinema FIC, é fomentar os valores da família, a inclusão social, o meio ambiente, acessibilidade, projetos esportivos, educativos e sociais. Então, o FIC tem essa linha sociocultural que eu acho importante. A gente sempre fala ajudar alguém sem olhar quem é, ajudar quem você puder ajudar. E o cinema tem um poder muito grande de gerar mudança, de transformar vidas. Então, a gente utiliza essa ferramenta para o fomento dos valores. E como é que acontece o FIC? As pessoas se inscrevem, são mais de 400 inscritos, filmes, documentários. Como é que acontece, Verônica? O evento, na verdade, começa no início do ano, com inscrições de filmes, dos diretores, dos cineastas. E passa por uma curadoria, uma comissão julgadora. E aí, depois, nós iniciamos um outro processo, que é a divulgação das palestras. Hoje, o FIC tem o FIC Marketing, que é uma feira audiovisual, onde nós temos mais de 50 temas de palestras, painéis, oficinas, fóruns, temas diversos, que são muito interessantes. Desde a produção de filmes, desde como pegar uma ideia, transformar isso num projeto, do projeto como captar recursos, como viabilizar um filme. Você vai também ministrar uma palestra importantíssima sobre técnicas de TV, de vídeos de TV para o celular, que está em alta. Todo mundo quer aprender, saber. São temas super relevantes todos, né? Sim, todos são muito relevantes. Inclusive, nós fechamos com o professor Gedir da Costa, que ele é especialista em neurociência. Eles lançaram mais de 70 livros. E ele fala como ter recurso pela ótica da neurociência, porque está tudo na cabeça. Exatamente. Agora, Verônica, para quem está nos ouvindo entender direito, então, o festival, ele recebe várias inscrições e os filmes são premiados. São vários temas. Meio ambiente. Todos os temas possíveis, né? E nós temos 23 categorias. Entre essas categorias, nós abrangemos o meio ambiente, a inclusão social, projetos esportivos. Tem categoria para tim, para criança, produção do minuto, com todos os temas possíveis. Temas voltados para a família, que é algo, assim, muito importante, que a gente preza muito. Então, assim, tendo uma mensagem boa, uma mensagem que agrega valores. Que inspire, que transforme as pessoas. História de superações, história do Brasil. Tudo isso passa no FIC. Eu acho que a gente precisa fomentar aquilo que agrega valores. Não é só esse momento, né? Na verdade, ele acontece durante todo o ano e de várias formas, né, Verônica? Sim. O que é interessante é que o nosso secretário de Cultura, Juan Lira, ele vai lançar no palco do FIC, a categoria de melhor filme fluminense. Para que haja uma movimentação maior, mais produções de filmes pelo interior do Rio de Janeiro. E nós vamos fazer esse processo também, indo para as escolas, ensinando para a garotada como produzir filmes, vídeos, né, por celular. Que bacana. Então, tem muita coisa aí, né, no festival e as pessoas não podem perder, né? Já ficou a chamada aí. Então, para a gente reforçar, quem quiser participar, tanto do evento que vai acontecer antes, né, do dia 5 ou dia 7 de dezembro, e também da noite de premiação. É só se inscrever. Só entrar no site, se inscrever e correr, porque as inscrições estão indo embora rapidinho. A galera está bem ligada. Com certeza. Verônica, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pela sua participação aqui na Rio TV Câmara. E nesse fim de semana, termina a terceira edição do Salão Carioca do Livro. São mais de 700 atrações em um evento que vai deixar um legado no campo de Santana. Já se consolidando na cena literária, a terceira edição da Ler, Salão Carioca do Livro, ganhou um dia a mais. Desde quarta-feira, o evento, que reúne todos os agentes da cadeia do livro e da economia criativa, promove troca de conhecimento e muito incentivo à leitura. Entre as mais de 700 atrações, o escritor Godofredo de Oliveira Neto e o imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Torres, estarão acessíveis ao público. Nesse momento, a gente se reunir em volta de cultura, de livro, de pensamento, de construção do saber, é um alívio, são ventos frescos que sopram, então é muito feliz. É uma possibilidade, um momento de convívio muito grande, de autoconhecimento. Nosso, em frente ao leitor, o leitor em frente a nós. É uma coisa muito importante, essas festas combinam muito com o Rio de Janeiro. O Rio é uma cidade que tem cara de festa e, principalmente, de festa literária. O Rio curte muito isso. Ana Maria veio pela primeira vez trazendo Carlos Alex e ficou encantada. Livros, letras, é tudo de bom, né? É maravilhoso a gente poder estar no mundo da leitura e trazer a leitura para as crianças, porque se a gente não inserir, eles não vão saber. Geralmente vivem presos dentro de casa ou, então, em frente de computadores, tablets. Lá em casa a gente tem os dias, entendeu? Mas a maioria é livro. Ele gosta, já escolheu o dele e já comprou. O maior evento aberto do livro do Rio de Janeiro reforça e materializa a ideia de ocupar a cidade com cultura e de aproximar o público do hábito da leitura com uma passarela ligando a Biblioteca Parque ao Campo de Santana, por cima do trilho do VLT. Foram montados mais de 30 palcos com atividades simultâneas e interativas para que cada visitante se sinta parte integrante da experiência da LER. A intenção é que o Festival do Leitor perdure. E que tal bancos em formato de livros? 35 assentos como esses vão ficar espalhados pelo Campo de Santana como um legado da LER. O Salão do Livro também vai deixar essas caixas d'água estilizadas por artistas plásticos como mini bibliotecas públicas, onde a população que circula pelo local poderá pegar e deixar publicações de graça. A gente fez a edição no ano passado aqui na Biblioteca Parque, onde a gente reabriu esse equipamento que estava fechado há dois anos. Esse ano a gente foi convidado para permanecer aqui. Então a gente revitalizou um novo espaço dentro dessa biblioteca. A gente usou nossos esforços para revitalizar a Biblioteca do Alemão, que foi aberta para a comunidade também agora na próxima segunda-feira, dia 25. E aí a gente expandiu para o Campo de Santana, com uma passarela ligando esses dois espaços, com esse propósito de dar ao Carioca um novo olhar de um espaço que estava abandonado, que estava esquecido por eles. E aí a gente faz isso através da literatura, através do livro, da leitura. Você passeia pelo Campo de Santana hoje, você percebe os jovens lendo na grama, recitando poesia, cantando, participando das atividades. A gente tem mais de 50 espaços no Campo de Santana de integração dessas pessoas. A gente percebeu que quando a gente oferece o que é belo, quando a gente oferece o que é bonito, o que é ruim vai embora e as pessoas voltam a ocupar. É um espaço que está com certeza dando muito orgulho aos cariocas. José Valdo veio de São Francisco, de Itabapuana, com a família, para conhecer a Ler de perto. Os mais de 300 quilômetros de viagem valeram a pena. Uma oportunidade até que eles estão dando para as nossas crianças conhecerem, até o Rio de Janeiro, que muitos não conhecem. Aqui, por exemplo, muitas pessoas nunca tinham vindo aqui. Isso é muito bom poder fazer isso. Isso é muito gostoso valorizar a educação, mas acima de tudo a cultura. A expectativa dos organizadores é atrair mais de 120 mil pessoas às oficinas, debates, saraus, contação de histórias, exposições e atividades multiculturales do Festival do Leitor. E tem evento também nesse fim de semana na Casa França Brasil. É o terceiro encontro nacional de casais Mestre Sala e Porta Bandeira. A Porta Bandeira, a Selminha Sorriso, uma das mais conhecidas no Rio, é coordenadora do evento. Essa ideia de organizar esse evento, que nós denominamos Encontro Nacional de Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, de todo o mundo, ficou nacional. Mas como o bailado já atravessou o oceano, porque nós temos alunos de alguns casais aqui do Brasil, em Portugal, temos em Cabo Verde. Tem carnaval também na Inglaterra. Eu sei que tem casais que já ministraram curso na Inglaterra. Eu ainda não tive esse privilégio. Mas em Portugal, em Cabo Verde, eu já tive esse privilégio de poder levar um pouquinho da nossa arte, que é tão importante, porque o Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira tem uma função especial, que é ser os guardiões dos pavilhões das escolas de samba. O evento vai acontecer pela terceira vez, no terceiro ano. Eu estou muito, muito feliz, porque eu estou tendo essa missão dos deuses do samba, mas eu não sou forte sozinha, como eu já disse. Eu estou contando com a ajuda de muita gente. A cada ano o evento vai crescendo, vai tomando forma, são mesas muito atraentes, porque muita gente não sabe como funciona a história do Mensal da Porta Bandeira. Então vamos começar com a história do casal, com os personagens, esclarecimentos, como se confecciona uma roupa, como surge a ideia dos carnavalescos. Vamos acabar com um grande carnaval, com baterias. A Bejapur vai estar lá presente, com os pavilhões destraldados no Bolívar Olímpico, que é os fundos da Casa França Brasil, evocando os nossos deuses da dança, do samba, para que nos tragam paz e alegria, que possamos ter sempre grandes carnavais, que nossa cultura não morra nunca. E no último depoimento da série, em comemoração à Semana da Música, chegou a vez de ouvirmos o maestro da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, Vinícius Lousada. Música Música para mim é uma oportunidade, tanto no lado social, quanto no lado profissional. Eu mesmo venho de comunidade, em que eu fui inserido na sociedade através da música. Música O programa Orquestra nas Escolas, ele representa basicamente cultura e educação. A gente tem várias escolas do município do Rio, em que o programa atua com aulas de instrumentos musicais, instrumentos de orquestra, também temos aulas de canto coral, e temos também a formação de coro. E esses alunos, eles vêm do zero, eles não sabem nada de música, e começam a estudar com a gente, e em pouco tempo eles já passam a fazer parte de uma orquestra, de uma prática de conjunto. Música A experiência do Fashion Mob para mim foi incrível, foi impressionante. Inicialmente eu confesso que duvidei se ia dar certo, 3 mil crianças tocando junto, uma orquestra com 3 mil músicas. É um desafio. Mas quando a gente chegou aqui, e a gente viu esses alunos tocando junto, ensaiando junto, incrível, impressionante. E no final, junto com o DJ Marlboro, tocando funk, com instrumentos eruditos, instrumentos que normalmente a gente toca música erudita, foi incrível, foi impressionante. Música O Programa Orquestra nas Escolas deixa um legado extremamente importante. Quando você traz música para a população, para a sociedade, isso é muito gratificante. E para nós, profissionais, que a gente também trabalha nessa área, é extremamente importante e interessante ver o processo, um aluno iniciando do zero, e você acompanhar esse processo até esse aluno fazer parte de uma orquestra. Isso é muito importante para nós, como profissionais. Música Todo tipo de evento social, cultural, religioso, tem música envolvida. E a gente está cercado pela música. Eu acho que não tem como um ser humano viver sem música. Música E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Música 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 Música